O prêmio Construindo a Igualdade de Gênero está com inscrições abertas até amanhã. Podem se inscrever estudantes e professores de diversas áreas do conhecimento, com artigos ou redações, a respeito de temas como discriminação, mulheres, sexualidade, classes sociais, entre outros. Nesta edição, escolas e secretarias de educação estaduais e municipais também podem concorrer com projetos e ações pedagógicas. Esta é a 11ª edição do prêmio, que é realizado pela ONU Mulheres em parceria com órgãos do governo federal. O objetivo é incentivar a reflexão e a produção científica sobre as desigualdades entre gêneros. Mais informações no site da premiação. Legenda Adriana Zanotto